Seguinte, eu estou indo pra laje que chegou o momento do bronzeamento artificial. Quando eu chegar na laje eu vou querer na minha mão esquerda os paradrapos, tá bem? Abigail, tô falando isso pra você. Na minha mão esquerda. Cheguei na laje, estendi a mão esquerda. Muito bem. Escuta, mas pra que que é isso, hein? É pra fazer a marca do biquíni. Eu aprendi num dia no YouTube com aquela moça. Aonde, né? Ela te quebra barrago, é. Mas vai fazer a marca do biquíni na minha cara, mano? É, fica na tua, porque talvez melhore. Pra eu tirar, às vezes melhora o que não veio, o que Deus não funcionou. O que mais você quer que eu faça? Eu quero que tu pegue o bronzeador dela. Ah, tá, só um minutinho. Ai, gente, não vai exagerar por isso aí, aí. Fica na tua, cala tua boca, tá? Fica quieta. E aí, me dá um bolinho disso aí, tô com uma sede. Tá maluca, fazendo a louca? Agora ela resolveu beber o bronzeador. Vai passar refrigerante no corpo da Blit? Tô brilhando. É um bronzeador natural. Eu, hein? Ô, Mike, Marraia, pega um balde, por favor, pra eu pegar um... Pra quê? Pra pegar os restos que não caem no corpo, pra gente levar pro almoço. Oi? Ah, ele. Não, eu não escutei isso, não. Pra mim já deu, já deu, já deu. Anda logo, Marraia. Me ajuda aqui com o balde, tá? Não, eu chamo a Sara, não vou, não. A Sara não tá aí, sabe? Que ela tá descansando, que ela trabalhou na auditora, tá toda assada. Cadê o bronzeador? Tá aqui, tá aqui. Vamos lá, ajuda. Põe o balde aí. Põe o balde aí. Cuidado. Vai leve, vai leve, graças. Outro braço, outro braço, outro braço. Obrigada. Obrigada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pronto, pronto. Agora leva aí o restinho, já leva pra servir pro Moacir. Nossa. Vambora, tá bom, filha? Agora você vai ter que ficar um pouquinho aqui no sol, pra pegar um pouco de vitamina D. Tá bom? Ficar paradinha aí, vamos. Vamos. Vai, dá nada, vem que vem. Rebola até o chão. Requebra que hoje eu quero ver bumbum mexendo. Vou pedir pro DJ tocar só pra... Pô, canário. O que você fez no bar aí? Tá bacana? Tá bonito, cara? Nada demais, Moacir. Só dei uma faxena. Cardápio, canário. Zú botou cardápio aqui, que bacana. Que que é isso aqui, canário? Tá maluco? Cachaça, uma dose, 10 reais. Ué, natural. Melhorei o ambiente. Mas isso aqui tem um nome. Sabe qual é? Roubo. Ô, Moacir. Quero ter ideia dessa tua resenha aí com os preços. Tu não paga mesmo. Não, mas eu ia pagar. Eu ia pagar. Faz o seguinte, desce uma branquinha aí, entendeu? Que depois a gente... Negativo. Não vendo mais fiado, não. O quê? É, eu não vendo mais fiado. Enquanto tu não me pagar tudo que me deve, tu vai ficar, ó, de bico seco. Tá bom. Beleza. Agora eu quero ver você arranjar um cliente com esses preços aqui exorbitantes que você tá cobrando. Eu quero ver. Ah, Moacir. Vai catar coquinho na praia? Que paruco. Ai, vai, calma aí, mamãe. Tá machucando o cabelo da mamãe. Vai, faz aí. Vai, continua, Marra. Não, toma. Ah, meu couro cabeludo, mamãe! Embolou, pelo amor de Deus, o cabelo tá... Olha só, gente, não é por nada não, hein? Mas daqui a pouco vai ter churrasquinho de Brit aqui na laje. Ih, meu Deus, esqueci a Brit na laje. Meu Deus! Meu Deus! Meu... Meu Deus! Ela tá um cão! Mãe! Você não usou um protetor na Brit, não? Qual é o que eu ia usar protetor? Só não olha pra mamãe. Como que eu ia usar protetor? Como é que? Se eu queria queimar, tinha que ser bronzeador. Aí a gente tem que tirar o esparadrafo dela. Eu já tirei! Bom, pelo menos ela vai chamar atenção. É. Com certeza. Com certeza.